Jornal da Tarde está de volta, lembrando para você não esquecer que você pode nos assistir ao vivo de segunda a sexta-feira a partir da uma e meia da tarde, o horário aqui de Mato Grosso do Sul, que é uma hora a menos de diferença para o resto do país, pelo nosso portal www.oe10.com.br e também pelo Facebook acessando a nossa página lá, o arroba Jornal Estado MS. O CCZ, que é o Centro de Controle de Zoonoses, inaugurou ontem aqui na capital o Centro de Castrações de Cães e Gatos de Campo Grande e também anunciou o programa de castração e educação nos bairros mais vulneráveis aí da cidade. Esse programa se chama o Castra Móvel. A expectativa é de que sejam realizadas em média 800 cirurgias por mês nos animais. A médica veterinária Cláudia Macedo está aqui com a gente hoje para falar exatamente, explicar como é que vai funcionar essa castração nos animais. Boa tarde, senhora Cláudia. Bom, então vamos falar primeiro do CCZ, que inaugurou o Centro de Castrações de Cães e Gatos da capital. Como é que faz para as pessoas levarem os seus animais lá? Tem que ligar antes, tem que agendar ou já pode levar lá? Como é que vai funcionar o agendamento? O nosso programa de castração, ele foi aprimorado esse ano. Nós tivemos uma reforma no nosso centro cirúrgico, nós já realizávamos as cirurgias, mas com essa reforma nós conseguimos incrementar a quantidade de vagas. O agendamento, ele continua sendo via telefone, esse mês agora, inclusive hoje, está funcionando o agendamento. Vamos passar já o telefone, doutora Cláudia? Vamos, o 3313-5003 e o 3314-9500. 3314, pedi até para a nossa produção colocar no rodapé, dá tempo aí? Só repetir aqui, o 3313-5003 e o 3314-9500. 3314-9500. Vai ficar na telinha ali para a gente ir acompanhando lá. Então é só ligar e marcar. Já está sendo feita a castração de cães e gatos ou só de gatos, por enquanto? O programa de castração hoje, do nosso projeto, é para felinos e os cães que são adotados lá no CCZ. Certo. Esse programa do Castra Móvel, nós temos a intenção de começá-lo ainda esse ano, né? Mas a gente ainda precisa fazer o estudo das áreas que vão ser abrangidas, né? Dos bairros que serão contemplados com o programa, né? E a montagem da equipe, que não é só a equipe de cirurgiões, de auxiliares, né? Nós precisamos também da equipe de educação em saúde, que é um dos principais, umas principais vertentes do programa, né? É ensinar, além de levar a castração, ensinar também educação em saúde, posse responsável, né? Todo envolto aí para cuidar bem desses animais. Bom, apesar de chamar Castra Móvel, né? Não significa que vai haver uma castração dentro de uma van, de uma perua com o homem, necessariamente. A equipe vai se instalar em algum lugar no bairro, né? Periodicamente, por quanto tempo, mais ou menos, para fazer a castração? A princípio, a gente tem a intenção de fazer isso uma semana. Uma semana, a equipe vai, fica uma semana no bairro, faz a castração, faz as palestras de educação e saúde, e aí volta a escolher um novo bairro, sempre lembrando que é pela vulnerabilidade social, um bairro mais carente, um bairro que realmente necessita do serviço, que não teria acesso a um serviço pago. Essas castrações, doutora, elas têm algum custo para a população, mínimo que seja, elas são totalmente gratuitas? Totalmente gratuitas. Tem custo nenhum, né? Inclusive, os animais estão sendo identificados lá no CCZ com o microchip, né? E a população que é considerada de vulnerabilidade, população baixa renda, também não paga pelo custo do microchip, que hoje é de 15 reais. Inclusive, é totalmente gratuito. Não tem custo nenhum. Tem algum critério, doutora, para a gente fazer a castração do animal? Idade, tamanho, peso, raça, gênero, alguma coisa assim? Nos felinos, a gente sempre orienta que o ideal é a partir dos seis meses, né? E lá no CCZ a gente sempre pede que a pessoa veja se ele tem mais de dois quilos de peso, né? Para que a anestesia seja uma anestesia com bom plano, né? Que o animal esteja bem, que o animal esteja bem de saúde, né? Se ele tiver algum histórico de alguma enfermidade ou algum trauma, foi, sofreu com atropelamento, que seja relatado para a gente no momento que ele é admitido para a cirurgia. E os cães também, precisa estar em bom estado de saúde e a idade a partir de seis meses, né? Como o cão varia muito a raça, né? O porte do animal, a gente não tem critério com relação ao peso, mas eles precisam pelo menos ter seis meses. Agora, qual é a importância de se fazer a castração nos animais, doutora? Vamos explicar para os nossos internautas, porque realmente não é só vou castrar porque para o animal ficar mais tranquilo, mais dócil. Não, não tem nada a ver, gente. É uma coisa que vai muito mais além, muito mais importante, principalmente com os felinos. O nosso programa começou, né? Com os felinos pela questão de que o gato é muito mais difícil de se controlar o acesso dele à rua. Quando o animal chega na idade jovem, que aí a gente coloca os seis meses, é muito mais difícil você conseguir deixar ele em casa. Então, o animal vai para a rua, passa às vezes à noite ou às vezes um, dois dias fora e a população felina tem aumentado muito na cidade. A nossa cidade está aumentando, tanto em tamanho quanto em população humana e, consequentemente, a população animal também aumenta. Então, a nossa intenção, tanto na castração de cães quanto de gatos, é diminuir a população. Porque a gente tem visto muitos abandonos, a gente vê muitos casos de residências em que os proprietários abandonam os animais, porque começa a aumentar muito, né? O gato ainda tem o diferencial de ter um ciclo de reprodutivo. A cada quatro meses a gata entra no cio. Então, assim, é muito importante mesmo. A probabilidade de produção é muito maior. Cada gata pare pelo menos quatro filhotes. Então, cada uma... A população se multiplica exponencialmente. Muito grande. Agora, eu quero falar uma coisa para os nossos internautas aqui, que é muito importante, que é exatamente a questão da adoção. Quem pega um animalzinho para cuidar e tal, tem muita gente que depois não se adapta a esse animal, né? E larga na rua, abandona em qualquer lugar, leva para o meio do mato. Quer dizer, é um problema grave isso na capital, né? Então, as pessoas que forem adotar algum animal têm que ter uma consciência, né, Nando? Para que isso não aconteça. Foi muito importante você ter falado disso, Og, porque aumentou muito de dois anos para cá. A quantidade de denúncias que nós recebemos de relatos de abandonos, regiões da cidade, terrenos e bairros mais distantes, que são mais próximos a áreas verdes, muitos e muitos animais abandonados. Muitos locais em que as pessoas desistem, às vezes pelo custo de um tratamento, né? Às vezes pelo custo de um medicamento, a pessoa não tem condição, ela acaba desistindo. Então, a gente sempre orienta, realmente, como você falou, antes de pegar qualquer animalzinho, lembrar que um gato vive uns 15 anos, tem cão que vive 20 anos. Então, ter consciência de que ao longo desse tempo ele pode adoecer, ele pode precisar de tratamento. É, exatamente. E lembrar, muitas vezes, as pessoas, às vezes, pegam os animais, né, querem cuidar, querem ter o carinho, mas se esquecem, às vezes, que existem as viagens de férias, viagens de final de ano. E muitas vezes essas pessoas não têm com quem deixar ou aonde deixar, né, esses animais, né? Então, é bom, gente, você que está aí, ah, quero adotar um animalzinho de estimação e tal, cuide dele como se fosse um filho seu. Exato. Porque é um ser vivo, é um animal. Eu tenho um cachorro há muitos anos em casa, ele é tratado, minhas cachorrinhas são tratadas, realmente, como se fossem filhos. Então, precisa se conscientizar a população disso, né? Exatamente como você falou, é como se fosse um filho, porque ele não fala, né? É como se fosse um bebê, ele não fala, você precisa dar assistência para ele, né? E, assim, tem aumentado muito mesmo os casos de abandono, pessoas que viajam e deixam os animais sem assistência. Nós temos recebido muitas reclamações lá no CCZ com relação a isso. Bom, doutora, então, só retomando a questão da castração, a partir de quando as pessoas já podem ligar lá para o CCZ para agendar a castração, seja de gato, e qual o período para a castração de cães? A nossa agenda abre hoje, dia 20, e a próxima agenda é no dia 20 de abril com as vagas disponíveis para o próximo mês, para maio. Então, caso a pessoa não consiga hoje, ela pode estar ligando no próximo mês para conseguir o agendamento. Nós vamos disponibilizar 600 vagas, né? Por mês? Por mês. E as pessoas que adotaram lá no CCZ, também vale lembrar que elas não precisam estar ligando hoje. As pessoas que adotam no CCZ, elas têm um período diferente. Podem estar ligando a partir de amanhã, que nós temos uma quantidade de vagas disponíveis para isso. Inclusive, as de cães lá do CCZ, elas são nesse critério, né? Os adotados no CCZ, os cães, eles são castrados lá. Ok. Bom, nós conversamos aqui com a doutora Cláudia Macedo, que é lá do CCZ, que veio explicar para a gente esse período de castrações aí que vai ocorrer. Então, mais uma vez, cuida do seu animalzinho, cuida do seu bichinho, não vai abandoná-lo na rua. Se não quer mais, vá até uma veterinária lá, até do próprio CCZ, entregue o cão para a adoção, né? Não vai deixar ele solto pela rua, que vai fazer um mal danado. Pensa que ele pode ser um ente familiar seu também, né, doutora? Isso mesmo. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Jornal da Tarde. Obrigada. E antes de encerrar o Jornal da Tarde, eu quero mandar um forte abraço para o pessoal de Dourados, que está acompanhando a gente aqui diariamente, o programa do Jornal da Tarde. Eu quero mandar um abraço especificamente lá para o André Soares de Araújo. Um abraço para você, André. Muito obrigado pela sua audiência aqui no Jornal da Tarde. Continua assistindo a gente aqui, né, todos os dias aqui. Muito obrigado, né, por essa audiência. E o Jornal da Tarde vai ficando por aqui. Nós lembramos que estaremos com você, internauta, de segunda a sexta-feira, a partir da uma e meia da tarde, para quem está em Mato Grosso do Sul, duas e meia para você que está em Brasília, São Paulo, Alhures, Nehures, enfim, em qualquer região deste planeta das galáxias aí. Você acessa também a nossa página no Facebook, no arrobajornalestado.ms. Muito obrigado pela sua audiência. Uma ótima tarde de terça-feira e até amanhã. E você fica agora com o documentário produzido pelo SBT-MS sobre os 40 anos de Mato Grosso do Sul. Até amanhã. Mato Grosso do Sul. 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 Obrigado.